A polícia descobriu hoje um hotel clandestino que estaria preparando um exército de mulas do tráfico em São Paulo. Veja! Os muros altos e os portões lacrados escondiam uma verdadeira fortaleza do crime. Dentro do imóvel funcionava um hotel clandestino. Os hóspedes, na verdade, eram mulas que transportavam drogas para a maior facção criminosa do país. Além de hospedar, eles também atuavam na parte química para reverter o estado dessa droga e transformá-la em crack. Então era um laboratório também. Durante a investigação, os policiais descobriram que as malas viriam da região de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Viriam de ônibus até São Paulo, entravam pelo terminal da Barra Funda e, de lá, os traficantes teriam acesso à Marginal Tietê para conseguir acessar outros locais de São Paulo, inclusive o Hotel do Tráfico, que fica naquela direção em Guarulhos. De lá, a droga voltava exatamente pelo outro lado da Marginal, fazia o acesso até o centro de São Paulo, onde era distribuída no que sobrou do fluxo da Cracolândia. Ao todo, quatro pessoas foram presas depois de um trabalho de inteligência feito pela 4ª Divisão de Investigações sobre Entorpecentes do Denarque. O imóvel, que fica em uma rua discreta de Guarulhos, na Grande São Paulo, recebia as mulas, que são pessoas contratadas para transportar a cocaína e o crack por rodovias do país. Ainda segundo a polícia, assim que as mulas chegavam até o Hotel do Tráfico, as pessoas que traziam a droga até aqui, elas passavam a tomar remédios laxantes para conseguir expelir as cápsulas com as drogas, crack e cocaína. Droga expelida, todo o material passava então por um processo de refino. Eram transformadas em tabletes, que eram levados até a área da Cracolândia, no centro de São Paulo. Durante as investigações, a polícia descobriu uma outra estratégia usada pela facção criminosa. Uma parte da droga chegava a São Paulo escondida na estrutura de malas de viagem. No Hotel Clandestino, os criminosos criaram uma oficina para desmontar essas malas e depois montá-las novamente para uma nova viagem. Também participavam da logística dessas mulas, pagavam passagens e cuidavam de toda a estrutura necessária para acomodar essas mulas. Começamos com a dona do imóvel. Nunca, nunca imaginei que ela estava fazendo uma coisa dessa. Porque quando ela alugou, era ela sozinha com o filho. Tem as máquinas lá no fundo, né? Então a gente achava que era a costura. E a gente nunca entrou lá dentro, né? Como ela faz o pagamento via Pix, a gente não vem aqui. Pela quantidade de camas e de malas, a polícia acredita que o local recebia dezenas de mulas por semana. Os presos foram levados então para a sede do Denarque. E na apreensão, os policiais localizaram também a contabilidade do tráfico. Os quatro foram presos, ficam no cárcere e devem passar nessa quinta-feira por audiência de custódia. A polícia começa a trabalhar a partir do endereço deles para chegar a outros traficantes. De onde viria a droga e quem seriam aqueles que seriam chamados receptadores finais, que distribuiriam as drogas nas ruas de São Paulo. Foram encontradas cadernetas, né? Bloquinhos de papel, onde eram anotados telefones, endereços e até mesmo prénomes de traficantes que receberiam essas drogas. Ganha uma nova fase a partir de agora? Sim, sem dúvida. A polícia irá realizar um trabalho de desdobramento dessa operação de hoje e com certeza a polícia vai alcançar frutos através dessa apreensão ocorrida hoje.